e fala galera beleza quem fala que o astro crimes e hoje vou fazer um tutorial rapidamente aqui sobre como comprar seus negócios né sua puxa seu ponteiro sua boate também aqui ó em fábricas depois aqui em negócios pode comprar uma boate lembrando que só pode ter dois negócios possíveis então você comprou uma boate aqui bota qualquer nome se você quiser beleza aí agora o que você faz você vai abastecer só boate você vem aqui comprar um pouco qualquer droga com a serva comprou volta lá negócios vem aqui ó clica na na que você comprou e agora que você pode fazer a descrição colocar aqui qualquer coisa é de qualquer descrição da sua da sua boate aqui o preço de entrada se quiser colocar o respeito máximo se você quiser colocar o respeito máximo adicionar e dá ok pronto atualizou o seu perfil agora aqui vamos adicionar as drogas aqui ó aqui você vem em acerva você bota o preço que você quer na serva e clica ok prontinho ela automaticamente já vai aparecer aqui na sua vida noturna aqui ó ela já automaticamente aparece então agora vamos ver como é que faz um ponteiro beleza vem aqui clica mesma coisa bota clica só seu nome comprar aqui mesma coisa você pode fazer a descrição mudar seu seu nome da sua sua ponteiro também colocar o preço de entrada que você quer o respeito máximo e dá um ok atualizou beleza agora você vai lá aqui onde coloca as putas se não tiver você vem aqui compra qualquer puta que você quiser vem aqui vem aqui em em fábrica aliás negócios vem aqui no seu ponteiro coloca a que você quiser colocar aqui nesse monte já tem aqui uma então aqui ó pronto já tá lá e também vai aparecer aqui nos seus favoritos então é isso galera aqui ó pronto já tá lá e aí